Que ano esse que estamos vivendo, hein? Que disputa entre os SUVs? Será que o novo Corolla Cross vai conseguir desbancar o novo Compass? Assista aí! Pra você que não me conhece, eu sou o Rafael, esse é o canal Segredo dos Carros, onde eu dou dicas de compra, como fazer uma ótima compra, financiamento, seguro, comparativos. E hoje tem um comparativo bem legal. Então se você curte, já se inscreva aí no canal agora, beleza? E marca o sininho das notificações, semanalmente tem vídeos, ó, show de bola! E pra você que tá assistindo os vídeos do canal e ainda não se inscreveu, por quê, meu irmão? Aperta lá, se inscreva. Às vezes tem que fazer um cadastrozinho rapidinho de um e-mail do Google, mas é coisa rápida. Não dá um minuto. Me dá essa força aí, se inscreva no canal. Aproveitando, parceiro, não deixa de ver o vídeo que eu fiz agora há pouco tempo. Um comparativo do Volkswagen Taos com o Compass. É, mais um carrão, hein? Tá vindo pra brigar, hein? Dá uma olhada lá, ficou show de bola! Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, o seguinte, vamos nos atrelar a três perspectivas, três pontos, que é a dimensão do carro, o tamanho do carro, motor, desempenho e vamos falar um pouco da marca. Sobre design, não vou entrar em detalhe, por quê? Os dois são lindos e design é gosto, eu parto desse princípio. E tecnologia, hoje os carros estão tecnologia de ponta, os SUVs hoje, lançamentos aí, são muito próximos às tecnologias, tá bom? Então vamos nos ater a esses três pontos aí, dimensões, desempenho e o poder da marca. Nesse comparativo, vamos falar sobre os dois que são flex, ok? Contando que o Corolla Cross vai chegar com o motor híbrido e o Compass também tem o diesel, que aliás reina de braçada aí com o diesel, né? De todos esses, é o único 4x4, então se você já busca um 4x4, é o Compass. Mas aqui nós vamos comparar os dois que são 4x2 flex, beleza? Eu vou falando e vou colocando os dados aqui na tela para você. Parceiro, vou começar com dimensão, dimensões, vamos ver o tamanho dos carros, que é tão importante para quem está buscando um SUV, né? Comprimento, Corolla Cross, 4 metros e 46 centímetros. O Compass, 4 e 42 centímetros. Então o Corolla Cross vai estar aí com 4 centímetros a mais. Largura, largura. Corolla Cross, 1 metro e 82 centímetros. E o Compass, 1 metro e 82 centímetros. Eles empatam aí na questão de largura. Altura, vamos lá para a altura. 1 metro e 62 centímetros para o Corolla Cross e 1 metro e 63 e meio para o Compass. Então aí é 1 centímetro e meio mais alto, beleza? Entre-eixos, que é tão importante para a questão do espaço interno. O entre-eixos do Corolla Cross, 2 metros e 64 e o entre-eixos do Compass, também 2 metros e 64. Eles empatam no tamanho de entre-eixos. Então imaginamos que terão proporcionalmente o mesmo espaço interno. Peso, o Compass, eu consegui achar o peso, foi divulgado, lógico. Nós temos o peso, 1.535 quilos. Já o que não foi divulgado, que é o que eu quero dizer, não achamos essa informação, é o peso do Corolla Cross. O que é muito importante para poder mensurar a economia, ok? Mas acreditamos aí que pelas dimensões vão ser bem próximos também. Agora o porta-malas, o porta-malas do Compass tem 410 litros. Já do Corolla Cross tem 440 litros. 30 litros a mais para o Corolla Cross. Então vai ter um porta-malas maior. Pessoal, quebrei o vídeo aqui rapidinho, só para mostrar, porque é bonito demais. Olha esse Corolla Altis aqui, híbrido. Olha o design desse carro. É show de bola. E o interior dele é... Fantástico. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui, ó. É bicolor. É um carro muito econômico, tá? Está fazendo uma média aí de 18, 20 km por litro. Dizem aí alguns clientes, né? Mas é um carro que é feito mais para rodar na cidade, tá? Se for para pegar a rodovia, acima de 100 km por hora, ele começa a ligar o motor a combustão. Daí já não se torna tão atrativo assim. Desempenho. Vamos falar de motor, vamos falar de câmbio, que é algo que os brasileiros gostam tanto, né? Aliás, todo mundo quer uma máquina, quer um carrão desse, quer um carro que tem um motor também poçante. Motor potente, um motor que responda. Olha na tela aí. Do Corolla Cross é um motor aspirado 2.0 flex. Então não é turbo, não veio nessa toada que todos estão indo agora no caminho do turbo. Ainda é um aspirado 2.0. Com 177 cavalos e com 21.4 kg de torque. Na minha opinião, o que o Corolla Cross vai trazer de motor vai ser algo parecido com o que o Compass tem hoje, tá? Que é um excelente carro, mas não é um ponto forte do Compass hoje o motor. Pelo tamanho do carro, por tudo, as pessoas, uma parte, uma boa parte, gostaria de mais motor. Que é isso justamente que a Jeep tá trazendo. Então, eu acredito que faltou um pouco de motor. Já no caso do Compass, ele tá vindo com essa nova pegada. 1.3, tubo de aproximadamente 180 cavalos com 26 kg de torque. Então vai ter mais saída, ok? Vai ter uma saída melhor e provavelmente maior economia. Bom, agora falando de marca, é difícil, né? Tô aqui na concessionária da Toyota em Brasília, no Cia. Estrutura violenta. Nós temos no Brasil aí, a Toyota é consagrada como uma marca de qualidade. Uma marca que tem uma mecânica, né? Quase que insuperável. É isso mesmo. Quem tem uma Hilux ou um Corolla, carros da Toyota, gostam muito da mecânica, da manutenção. É carros que dificilmente quebram. Então esse é o ponto principal aí que a Toyota traz. Essa tradição de uma ótima mecânica, né? Já a Jeep é a marca que fez agora, em 2020, cinco anos de liderança dos SUVs. Também não deixa nada a temer nesse ponto. Tem uma ótima mecânica, uma ótima manutenção. Se não, não teria tantas vendas, não seria líder há tanto tempo. Porque a gente sabe que notícia ruim corre rápido. Então, quem tem um Jeep, sabe que tem um carro de qualidade. Nesse critério aí, vou considerar um empate técnico, não é verdade? Bom, meu parceiro, foi um comparativo rápido. Comparativo aí pra gente ter uma ideia desses dois carros que estão chegando. Provavelmente o Corolla Cross seja lançado agora em abril. E o Compass tá pro final do primeiro semestre. Mas já tem um zoom, zoom, zoom aí que a Jeep vai antecipar. Tá? Vai chegar um pouco antes. Talvez em maio. Tá joia? Então, vamos aguardar pra ver essa briga, não é verdade? Curtiu esse vídeo? Não deixa de se inscrever no canal. Me dá essa força aí. E vamos junto. Assim que esses carros forem lançados, vou estar aqui em primeira mão pra fazer novas matérias, novos conteúdos pra vocês. Valeu, galera. Até mais.